Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, sei que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Uma razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A CIDADE NO BRASIL